Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Bruna News. E antes de começar o vídeo, eu peço humildemente que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui futuramente sobre realities e fofoca. Pois é gente, está na fazenda Gui Araújo, Lari e Valentina. Após Bill ganhar o fazendeiro, saiu as enquetes de quem vai sair hoje e tudo indica que quem vai sair será Lari. Lari não conquistou muito o público, apenas Valentina por estar ao lado de Rico e Daiane e Aline e também o vilão para todo mundo, o Gui Araújo que está do outro lado e o povo quer que ele fique para fazer a treta acontecer. Pois é gente, o site Votalhada é um site que nunca erra. A única vez que errou foi na época do Prior e a Manu Gavassi, a qual o Prior foi eliminado. E a gente até estranhou, né? Porque todas as enquetes falavam que Manu seria eliminada. Pois é gente, mas está aí a fazenda. Vocês estão gostando de a fazenda? E quem você acha que quem vai sair hoje? Lari, Gui ou Valentina? E eu tenho quase certeza que será a Lari a eliminada de hoje. Caso a Record não põe o seu dedinho, né? Naquela votação que fica pau a pau e eles escolhem quem eles querem que fique, né? Já aconteceu, né? Muita gente pensa isso, mas se aconteceu, o problema é com eles. Pois é gente, aqui encerramos a nossa notícia. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos votar galera! Deixa o like, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.